Música 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 Vamos chamar agora Música 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 Alô Zé Gustavo, chega mais Música Alô Zé Gustavo Música Alô Zé Gustavo Queria dizer que a gente está se ajeitando aqui ainda Com o som, estamos chegando lá Queria dizer também que tem um disco aqui à venda Vou vender meu peixe um pouquinho Meu primeiro disco de carreira Estou aceitando até cartões de débito agora Estou com a maquininha aqui Quem quiser chegar, levar o nosso trabalho Mas tem música do Aldir que eu vou cantar daqui a pouco Deu Gustavo Lembra que é nosso livro aí também Rio de Janeiro, alguns de seus gente Vou ter que ir para ele Você não vai dar muito, por favor Não vou falar Não, foi eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Pronto E dizem que eu sou de compensação 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 Eu vim da maia macerda, essa merda pode parar de mim Como a de frente, o pai do meu ambiente, o xirimite A limita sem tela, não dá pra não ter Catarim da terra é o meu coração Sou do filho de janeiro, pra sempre ter O filho de janeiro, pra sempre ter Eu sou do filho de janeiro, pra sempre ter Então é o seguinte, uma coisa que acontece é que não volta o povo, não é verdade? Então foi porque a gente acha que aí não fizeram esse samba Eu sou de folhore, quando eu fiz isso demais A música do Maracanã 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 O que é que é que é verdade? A CIDADE NO BRASIL 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 Na cabeça do meu olho, a hora mais luminosa, churrascaria aos domingos, dois bombons de uma rosa. Apenas quero fazer a necessária ressalva, jamais comente o passado, nem os conselhos de talpa. Não a shampoo, não a creme, nem a vália ou o que desmarque, tanto a pele o meu beijo, fedendo a conhafe. Faço fotos de feliz casamento, vai pro meu, parabéns pra você, prevaleceu o seu consenso. Reconheço o que era achado, ser aluno eternamente, com encontros marcados, por coisas curtidas. Eu subo na frente, finalmente o teu garoto, vai ter um pai inteiro, você mais segurança e um pinguim. A cabeça do meu olho, a hora mais luminosa, churrascaria aos domingos, dois bombons de uma rosa. Apenas quero fazer a necessária ressalva, jamais comente o passado, nem os conselhos de talpa. Apenas quero fazer a necessária ressalva, jamais comente o passado, nem os conselhos de talpa. Apenas quero fazer a necessária ressalva, jamais comente o passado, nem os conselhos de talpa. Apenas quero ver a necessária ressalva, jamais comente o passado, nem os conselhos de talpa. Apenas quero fazer a necessária ressalva, jamais comente o passado, nem os conselhos de talpa. Quando você me colocou no segundo ponto, circo, tirei sem pensar no cinto, me fazia até alcançar. Pois anos vivemos juntos, e eu sei que disse contente, minha perna é uma rainha, porque não teve uma tente, se garante na cruzinha e ainda é paz doente. Pois anos vivemos juntos, e eu sei que disse contente, minha perna é uma rainha, porque não teve uma tente, se garante na cruzinha e ainda é paz doente. Se eu cumpro o ar do lado, eu aprendi que a alegria foi o homem que estava chorado, é boa, aplausos e eu corrigo, se eu cumpro o ar do lado. Quando você me colocou no segundo ponto, circo, tirei sem pensar no cinto, me fazia até alcançar. Pois anos vivemos juntos, e eu sei que disse contente, minha perna é uma rainha, porque não teve uma tente, se garante na cruzinha e ainda é paz doente. Pois anos vivemos juntos, e eu sei que disse contente, minha perna é uma rainha, porque não teve uma tente, minha perna é paz doente. É uma rainha, porque não teve uma tente, minha perna é paz doente. É uma rainha, porque não teve uma tente, minha perna é paz doente. Então vamos fazer o seguinte, vamos experimentar a música, que eu canto muito em casa, canto no chuveiro, nunca cantei assim, com um monte de olhos, analisando a canção, e ouvindo. Mas vamos tentar, vamos tentar por sol o tom primeiro. Eu gosto muito dessa música, e toda vez que vai chegar umas 4, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, de ver, eu vou tomar uma cerveja, eu lembro dessa música. Mas não é todo dia não. Vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. Vem, 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 Que pudesse largar o barulho e a branca Chega logo em casa vestido que esganja Vesteiro pra cama pra quando acordar Sorrindo, trazer teu café te levar em surpresa Levar o jardim, voltar pra empresa Já fez um dia orgulho de mim Ai meu Deus, mas a tarde começa a cair E ao vermos o selo se envolver no meu sangue de negro E chamar do samba e do rote gris Quando volto o fim de julho E mantendo sem plano de concreto consciência Mas minha vida me sai do palco Vai a linda aparência Minhas mãos de puja tempo leio Com o ego está do teu desprego E apoiar a molhada de gris E chorar, achou a ausência Pensei que pudesse largar o barulho E a grama Chega logo em casa vestido que esganja Vesteiro pra cama pra quando acordar Sorrindo, trazer teu café te levar em surpresa Pegar o jardim, voltar pra empresa Mas desde um dia orgulho de mim Ai meu Deus, mas a tarde começa a cair E ao vermos o selo se envolver no meu sangue de negro E chamar do samba e do rote gris Quando volto o fim de julho E mantendo sem plano de concreto consciência Mas minha vida me sai do palco Vai a linda aparência Minhas mãos de puja tempo leio Com o ego está do teu desprego E apoiar a molhada de gris E chorar, achou a ausência E apoiar a molhada de gris E chorar, achou a ausência E apoiar a molhada de gris E chorar, achou a ausência Obrigado! Antes de chamar os nossos próximos amigos, eu vou fazer o samba que está aqui nesse disco que eu gravei, o Noacê Gualdia, meu primeiro disco de carreira, quem quiser, só chegar aqui, tem máquina de débito hoje. Vamos cantar juntos, que essa música eu aprendi lá no VIP. Dão maior, por favor. Vamos cantar juntos. Obrigado! Você é cachê, um monte de menina Que te morre pela voz que você sabe Pra que se abra, na instrumentinha, na copiar Na vila, na marinha, meu Deus do céu Meu Deus do céu Bebendo com você Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que a vida e o jovem Quem te ama, no lugar Não vai te sentir Quem te ama, no lugar Bebendo com você Você é cachê, um monte de menina Que te morre pela voz que você sabe Pode ser boa, na instrumentinha, no lugar Da vila, na marinha Que prazer, que prazer O que me ama Na moda, nos encontros carioca Hoje a manhuga Manda vazia Quanto mais a gente, chuva No mundo é sempre que eu Um pesco para a dor da marinha A falta de paz Ei, senhor Meu Deus do céu Boa! Ai meu Deus do céu Bebendo com você Música 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 Vamos lá, eu tenho a luz sobre as negras e a gente vai. Amém. 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 E você tem que viver? Bom dia a todos. Devido. Eu sou病itório. Obrigado. 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 Júlio Estrela. Chega mais, por favor, meu querido. Fazer que jogo, Júlio? Fazer jogo, Júlio. A frente também está te chamando, como é? Alguém sabe o paradeiro de Júlio Estrela? Para o aplauso de vocês, Júlio Estrela Alô, Edu e Vidal, o pessoal aqui também está com uma cerveja Alô, Edu e Vidal Alô, Edu e Vidal Então, o Pratinha pediu para fazer aqui um agradecimento especial ao site Cifra Club Disse que está sendo fundamental para essa homenagem ao dia Para quem não conhece, vale a pena Júlio Estrela também falou que o site letras.com também está ajudando muito Obrigado também, irmãos Vidal Salve, amigo há quanto tempo Posso sentar o corpo A primeira é um dilema Nem sempre vai na pena O que é que há? Posso agarrar o mundo Meu Deus, por quê? Ei, Deus, você другая 8ª 15ª 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 20ª 16ª 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 20ª Feliz Eu desejar O trago A sombra Não sei como eu lhe Pago Estou Desempregado Você está Mais velho Você está Bem disposto Mas não se vê Toroso Você foi mais Feliz Vem na sorte com a Deia a vida Pois é A frente é que se ama Você é feliz Lembra dela Não É a frente é que Minha memória É todo E o laxão E tem O mundo jogo E o mundo se Eu abresse Talvez Pode A sorpresa A morte A gente esquece Mas Obrigado Amigo Por você Tente Ouvido Amigo É ter essas coisas É O valor Tudo É O crowd É O amor E o amor Salve, como é que vai? Amei, como é que vem? Como é que vai? Posso sentar no corpo? Amei, como é que vai? Aquele é um dia, mas Nem sempre vale a pena O que é que há? Posso sentar no corpo? Meu Deus, por quê? Nem Deus sabe o motivo Deus acorda Mas não me morra a mim Todo amor o dia chega ao fim É sempre assim O desejo é jurado, não faz A sombra, Senhor Não sei o que é o mal Se ver depois Estou dizendo Você está mais velho E como mim Você está bem Estou dizendo Também sorriu Mas não se perdoe Pode ser Você foi mais de mim Vem, mas só de boa Vem a triste Você está bem A frente é fechada Você se lembra dela Que apresentei E eu morro a fogo E eu morro a fogo E eu morro a fogo Amanhã Amanhã Eu morro o Senhor Eu morro a desce A terra vai A luz Nossa sofrência Vai atrás A morte a gente Espresse Mas a sua boca Se divide E vai A ser Com a paz Já rolou Mas canse De jeito algum E foi grato Amigo Também de quem Você tem Amigo Amigo É com essas coisas Como real Sua cidade Basta Pode faltar A pessoa Não tem Cristo Meu amigo Apesar A pessoa Não tem A pessoa Não tem Meu Deus Apesar 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 Se acontecer, eu parava de fingir, se acontecer, eu parava de fingir, mas garante que iria me dar mal, com a pessoa que eu tenho mentir, da conta que sou da de Marechal, BBT de Baroque para ti, o meu sonho é veneno do futebol, hoje em dia o dia o dia o dia o dia o dia, mas ao fim de cada um cabeá, o sujo vai dançar lá e o agonheiro, quando o balanço é que não vai se lá, nas febradas do rio e janeiro, pegam as minhas, sabe o que é? Se acontecer, eu parava de fingir, se acontecer, eu parava de fingir, mas garante que iria me dar mal, hoje em dia o 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 dia Música 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 E o Brasil, meu Brasil, que soa Na volta do irmão, vem e vem Quando a gente me bate Num barco de foguete Chora Na mansa quadricana, vem e vem Chora Maria, se faleceu Só que o mundo já faz Vai ser E o Brasil, meu Brasil, que soa Na volta do irmão, vem e vem Na volta do irmão, vem e vem A esperança A esperança Na volta do irmão, vem e vem A esperança Pode se machucar A esperança A esperança A esperança Amém. 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 Senhoras e senhores, com vocês, Anderson Vaz. 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 Aí, é lá? Aí, é ali, é ali. É porque não era, não era, entendeu? Mudou o negócio aí. É porque não era, não era, não era, não era, não era, não era. É porque não era, não era, não era, não era. É porque não era, não era, não era, não era. É porque não era, não era, não era, não era. E não me espanho, me danço como eu anjo, eu sou da velha guarda, viu? Onde é do céu, onde é do céu, onde é do céu, onde é do céu, e a filha que eu pego, diz que eu sou. Onde é do céu, onde é do céu, eu sou da velha guarda, viu? Alô, Rodrigo! 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 Tchau. 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 O mundo é uma eterna criança Que não soube amadrecer Eu posso ser e não valorei E me enriquecer Pega a cabeça Batilhas na porta é frente Eu não vou tentar Hoje 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 Amém. 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 Não esquecer de você. Amém. 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 E enterador de corpo Reveio crítico Para a televisão Reveio crítico Reveio crítico Reveio crítico Reveio crítico Acesse o nosso site. 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 Para os filhos sobre o mundo, que é a produção, que é a igreja do rosto que eu não vi, que eu tive um arco do rei, por toda a paixão, que é o coração da munição, que é o coração da munição, que é o coração da munição, que é o coração da munição. Que é o coração da munição, 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 que é o coração da munição. Que é o coração da munição, que é o coração da munição. Que é o coração da munição, 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 Não acabou não Acabou não Só quando acabar Só quando acabar Mário, só quando acabar Se não o pessoal vai achar que acabou Primeiro, foi um sol leve De primeira pirâmide De pé, de pé, de pé, de pé De pé, de pé Foi crescendo entre palmeiras E cambrões patutando Não palco se ungido Não são de caja de cinto Não são de linha de pesca São de torre de saído São de tato, são de calha É a opção de um rutilado Pegando Jesus e o letra Não são de best batalha É o sol que me ocultava São de bala e gerbalha É o sol dos prisioneiros São dos estudos São de trigo Samba, samba, samba Que só tem tudo o que existe Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto